Bom, nós estamos aqui no outro lado do hospital Tivero Nunes, né? Pra onde foram levados os pacientes, os pacientes foram retirados dos seus leitos. Um susto enorme, não foi, colega? Então tá aí, ó, o pessoal ainda no trabalho de retirada dos pacientes. Graças a Deus, o mal maior não aconteceu, tá todo mundo sem ferimento, sem nada. Apenas danos materiais e um grande susto, né? Tá aí o pessoal, o pessoal vira o rosto ainda, quem quiser ser filmado, mas tá aí, ó. Nós estamos registrando aí esse fato que aconteceu na manhã de hoje no nosso Tivero Nunes, esse incêndio na parte administrativa, mais precisamente no CPD, mas conforme falamos agora há pouco, apenas danos materiais. As pessoas estão ilesas, sem nenhum ferimento, passaram um grande susto, alguns ainda com moletas, aí, mais principalmente o pessoal da Rota Pedia. E é o seguinte, a gente vai encerrar.